Música 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 Desenvoluzir Música 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 Amores, o mundo é grado, é morte, o mundo é nascido Amores, o mundo é um canto e o mar, o salvo e o mundo é vermelho A prova e o cara é contageira, tem os olhos, tem os olhos, tem os lados Esses portos tem cheiro de forte, a prova e fecha os esportes Amores, amores, amores Amores, o mundo é um canto e o mar, o salvo e fecha os esportes Amores 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL